A CIDADE NO BRASIL 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 A L'Intérieur A CIDADE NO BRASIL 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 Nós somos ao menos convidados à prender nossa revanche, a revanche sobre o mal, a revanche sobre a dictadura, a revanche sobre os criminos, a revanche sobre os assassinatos, a revanche sobre a réunión, a revanche sobre os migrantes. Voici o nosso rádio historico. E, queridos amigos, boa noite e à la semana próxima. E, queridos amigos, boa noite.